Tô chapado, tô loucada, tô na onda Puta maconha, tô na onda Sem vergonha, tô chapado, tô loucada Tô chapado, tô loucada, tô loucada Tô chapado, tô loucada, tô loucada Tô chapado, tô loucada Maconha, tô na onda Sem vergonha, tô chapado, tô loucada Tô chapado, tô loucada Eu tô chapada, eu tô loucada Tô na onda da maconha Tô na onda sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucada Eu tô chapada, eu tô loucada